O poste está torto, prestes a cair se der alguma situação de uma ventania, de um acidente de trânsito, tanto do lado direito, aqui da rua José Dalvinir Valim, quanto do lado esquerdo também, quem vem aqui da rua geral da cidade mineira, entrando nesta rua. Olha a situação, na parte de cima, vários fios, inclusive fio de alta tensão e um perigo iminente. De um problema maior que venha a trazer consequência para uma pessoa que for atingida, enfim. Chega comigo aqui, meu amigo Nilson Carioca, para a gente olhar a situação. Dá uma segurada aqui. Cris, é o Cris da Cris Service, meu amigo, vai conversar conosco sobre o perigo que esse poste pode causar aqui. Olha a situação. Rachadura, da parte de baixo até na parte de cima, rachadura. Essa semana o ônibus passou por aqui e foi arrastando também alguns fios que estão aqui na imagem do Nilson Carioca. Deixa eu dar uma chegadinha aqui, meu querido amigo Cristiano. Fica paradinho aqui que o Carioca vai se posicionar até para a gente conversar a respeito da situação. Eu lembro que há alguns meses a gente fez uma matéria semelhante a essa na Operária Nova, de um poste ali também, teve um acidente de trânsito. O poste estava também prestes a cair, a comunidade preocupada. O problema foi resolvido. Você é técnico da área elétrica, né? Qual o perigo aqui? Bom dia, Beto. Bom dia aos telespectadores. Então, hoje aqui a gente tem um poste dos dois lados da rua, né? Com risco iminente de queda, com rede de alta tensão, 13.800 volts passando ali junto com uma rede de 380 volts. Caindo essa rede de 13.8, não tem uma segunda chance de chegar a encostar em alguém. Então, um risco muito alto. Até aqui, deixa eu te mostrar um negócio. Vem comigo, vamos lá. O poste está tão deteriorado que qualquer coisa, qualquer situação... Olha a situação. Ele se desmonta, tá? Olha aqui, olha aqui. Não tire mais. Então, está assim, né? Qualquer, se passar algum caminhão enroscar num cabo desses, vai acabar puxando o poste e derrubando. E até um alerta para os moradores, porque vai acontecer mais cedo ou mais tarde, para que os moradores, quando acontecer, porque vai acontecer se não for feito alguma coisa, para que não se aproxime da rede, fique o mais longe possível de todo o cabo que estiver no chão e chame a Celeste o mais rápido possível, porque se não fizerem alguma coisa, daqui a pouco acontece e pode acontecer uma tragédia. A situação, como o Cris mostrou, né? Está completamente deteriorada a parte do concreto. Essa situação, ela não vai melhorar. É a realidade. Vai piorar. Ela não vai melhorar. Ela vai piorar. Então, nós temos a parte de cima, tem três fios de alta tensão. Aqueles fios ali que realmente são o maior perigo. Maior perigo, porque ali passa a parte de média tensão, que é 13.800 volts. Para te ter uma ideia, na tua casa, tu tem 220 volts. E já dá aquele choque. Que é 13.000. 13.800 volts. Acontecer de cair sobre um carro ou sobre uma pessoa, não tem uma segunda chance. Vai ser fatal. É tragédia. Tragédia. Muito obrigado pela tua explicação. Vamos falar com a senhora que é moradora aqui da rua. Está aqui com o vizinho também. Literalmente, a senhora teme passar embaixo desse fio quando dá uma chuva, quando passa um caminhão que trepida aqui. Como é que é o dia a dia dos moradores? É muito medo. Dá muito medo, porque isso aí é perigoso, né? Para a gente. Com criança também, carro encosta aqui, né? É perigoso. A outra moradora disse que já entraram em contato com a Celesc, com a Defesa Civil. Já entrei em contato, mas eles não têm resposta. Então a gente está esperando que alguém me acelerar isso aí, né? Vem aqui, bate foto, filma. Sim. Mas não resolve. Não resolve. Não tem jeito. Não resolve. Tem outro morador que também está aqui gentilmente acompanhando a nossa reportagem. E qual é a tua expectativa? Como é que você vive morando em frente a esse perigo tão grande? É complicado, porque a nossa rua, nós temos um colégio aqui, o Instituto Branca de Neve, e as crianças passam aqui na nossa rua. Na hora do meio-dia, às cinco horas da tarde. Então circula muita criança aqui, certo? E inclusive até o pessoal da Lumar já estiveram aqui, né? Que são terceirizados da Celesc, né? E eles ligaram daqui mesmo do local para o responsável. A resposta do responsável é que tinha muitos postes para ser trocados. Então nós tínhamos que aguardar. Só que a preocupação é o quê? É uma fatalidade. Depois que acontecer, aí provavelmente no outro dia eles vêm trocar, né? Porque não vai deixar a população sem energia, né? Essa é a nossa preocupação. Muito obrigado, muito obrigado. É aquela história, né? O brasileiro só coloca a tranca na porta depois que o ladrão entra a primeira vez. Então não vamos deixar que essa situação aconteça aqui no bairro Cidade Mineira Nova, né? Cidade Mineira Nova. Vou pedir só para a moradora repetir aqui o nome da rua, porque o nome da rua fugiu. É Rua José. Rua José da Avenida Valim, Casa 105, Cidade Mineira Nova. Tá certo. Muito obrigado. A senhora, obrigado. Cris, meu querido amigo, olha a situação, hein, Carioca? Não está fácil não, hein? É só puxar, olha aí, olha a situação. Diz o Carioca, não puxa mais. Ó, tá tudo assim, gente. Tá tudo assim. E essa situação, ela não vai melhorar. Daqui a tendência é piorar. Então a gente está aqui para chamar a atenção das autoridades, pessoal da CELESC, Defesa Civil, Prefeitura Municipal de Criciúma, as autoridades ligadas a esse sistema da parte elétrica, iluminação pública, né? Para que dê uma chegada aqui e dê uma analisada realmente com carinho e com cuidado, porque o que a gente quer evitar é que daqui a pouco essa comunidade aqui passe por essa situação. de um... por qualquer fato, né? A gente sabe que tem caminhões que passam por aqui. Qualquer fato acontecer aqui, um impacto, uma colisão com um desses postes, vem tudo abaixo, vindo o poste abaixo, vem também a rede de energia, tanto a de baixa tensão quanto a de alta tensão. Alô, pessoal responsável, vamos dar uma chegada aqui na cidade mineira nova, resolver o problema. A comunidade, ó, está preocupada com uma fatalidade.